Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio Tá cheio O pessoal dança aqui ó O pessoal dança aqui ó O pessoal dança aqui na frente Ô Bia, tô aqui deixando o pessoal dança aqui ó Chama o pessoal que eu vim na cara Você Vim na frente Vim na música agora Eu não vou dançar de família O lugar vai perder O lugar vai perder A LUCA A BR exercise O lugar vai perder O lugar vai perder O lugar vai perder O lugar vai perder E aqui ó O lugar vai perder E aqui ó Eu não vou dançar Eu não vou dançar Amarrota Amarrota Fingora Fingora Amarrota Fingora Amarrota Fingora Lébis Vai Vai Eu vou Vai Vai Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Obrigado.